Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo. Ele está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia! Bom dia, Carlo. Eu vim da Rádio Sérgio Jovem Pan. Bem nesta quinta-feira, último dia do mês de agosto. Sol entre nuvens, né? Essas nebulosidades vão aumentar devido à passagem de uma frente fria pelo litoral. Mas não vai trazer chuva. Máxima prevista para hoje é 31 graus. Mínima registrada hoje aqui no campus da Bela Vista foi de 13 graus. E a umidade relativa ontem chegou a 24% no período da tarde, Carla. Burigo, apesar da umidade estar baixa aqui na cidade, podemos dizer assim que ainda somos privilegiados aqui na região? Porque eu vi que em Piracicaba caiu bastante, Limeira também bem mais do que em Rio Claro. É que aqui 24% foi aqui perto da floresta estadual, né? Pode ser que em alguns pontos da cidade chegou a mais, a umidade mais baixa. Mas com essa passagem de frente, né? Trazendo um pouco de nebulosidade, traz um pouco de umidade. Hoje a umidade está um pouco melhor que ontem de manhã. Hoje está 85%, então já melhorou um pouco mais em relação a ontem. Então a tarde talvez não chegue tão baixo como ontem, Carla. Vai nublar, mas nada de chuva. É mais nuvens mais altas, né? A gente fala o famoso cirros. Mas não vai trazer chuva não, Carla. Tá certo, Burigo. Obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Um bom dia e um abraço a todos. Você também pode conferir a nossa previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com.br e fazer a sua inscrição. Basta acessar youtube.com.br e fazer a sua inscrição.